Alô, torcida do Goiás! Sim, vocês querem saber um pouquinho mais sobre Kulian Palacios depois da vinheta? Pois é, amigos, o que falar de Kulian Palacios? Quem é este jogador argentino, este meia, ofensivo, atacante argentino que chega ao Goiás? Deixar bem claro essas posições em que joga Kulian Palacios para não ter nenhuma dúvida. Kulian Palacios é um garoto da cria do San Lourenço, do ciclone, que se apostou muito na sua carreira. O San Lourenço continha em base que ele seria um grande jogador e vou ser bem sincero aqui, até agora não rendeu. Chega aos 23 anos de idade e até agora não mostrou tudo o que se esperava dele. É um jogador rápido, é um jogador habilidoso, com um bom passe, eu acho que ele tem um bom passe. A questão é as escolhas que ele tem tido ultimamente, a falta de confiança e um preparo maior na parte tática para se movimentar, para utilizar da forma correta o seu futebol. Ele pode ser mais produtivo. Está certo que no San Lourenço, nos últimos anos, não teve tantas oportunidades e o time sempre foi uma bagunça. O jogador do San Lourenço também tem dificuldade em ter sequência de jogo. Kulian Palacios já apresentou-se um bom jogador, a torcida do Los Coervos tinham muita esperança que ele fosse vingar, que fosse o novo Romagnoli. É isso que se esperava um pouquinho do Kulian Palacios. O jogador com um meia ofensivo, um meia de chegada, um meia que partisse para cima. E o que vimos no San Lourenço foi um jogador muito tímido, um jogador que foi aos poucos minguando essa confiança e se apresentando menos. E foi emprestado para o Banfield, até para uma forma de tentar novos ares, quem sabe ali conseguir o futebol que encantou nas canteiras do San Lourenço. E no Banfield também não teve muita oportunidade. A verdade é essa, não foi muito utilizado. Muitas vezes foi até reserva. Quando entrava, até dava um calor ali, pelo lado direito, às vezes jogava pelo lado esquerdo. Variava muito isso. Ele é um menino que tem muita habilidade, então ele pode ir pelo lado esquerdo para puxar para um cruzamento, porque eu acho que isso tem sido a grande arma do Kulian Palacios. O do habilidoso, rápido, que joga mais pelos extremos, que vai puxar para um cruzamento ou para um passe infiltrado. Mas é muito pouco. Eu espero mais o Kulian Palacios. Eu esperava mais dele. Eu espero que aqui ele tenha essa força física, essa mentalidade, essa confiança, que tem essa confiança para que ele jogue tudo que ele pode jogar, mas ainda é uma promessa. Então ele vem para conseguir novos ares para um nível maior de competitividade, que é o futebol brasileiro. Mas eu espero que seja uma boa contratação para o Goiás. Eu espero que ele cresça aqui no Goiás. Acho que é isso que é o mais importante. Tem muita coisa a evoluir. Mas é um jogador interessante. É um jogador que o Goiás está apostando. O técnico que ele aposta no nosso querido Kulian Palacios, porque sabe que tem potencial para crescer. E quem sabe ser esse jogador revelação aqui do futebol brasileiro. Que ele mostre tudo o que ele mostrou lá nas canteiras do São Lourenço. Que era um jogador atrevido. Eu sinto falta do jogador atrevido que era Kulian Palacios, quando virou profissional e foi no São Lourenço e no Banfield. Então eu espero que ele volte a ter essa alegria, que volte a ter essa movimentação, que tem evolução no seu futebol. Tanto na parte tática e principalmente na confiança. Acho que isso é essencial para o jogador de futebol. Tá bom, gente? Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e não deixe de se inscrever no canal. Tchau, tchau!